Tem 16, processo 48.500, 3.652, 2.254. Recurso administrativo interposto pela empresa Light Serviços de Eletricidade SA, em face do ofício 13 de 2004 da SRC Anel, referente a créditos ou reúnsos dos certificados de direito de uso de redução de meta apresentados pela Telemar Norte Leste SA. Diretor, relator doutor Edvaldo Santana. Eu só acho que eu não preciso ler nem o relatório, nem o voto, não só por causa do desfecho, porque é fácil de resumir. É um caso iniciado em 2003 e diz respeito ao... conta do racionamento, quem cumprir a meta ou consumir menos do que a meta pode comercializar a energia excedente. Essa antiga Telemar fez isso, acabou o racionamento, ficou um buraco. O que fazer com aquelas sobras? Ele estava exigindo o pagamento da Light, a Light não concordava, a relatoria desse processo no início era do doutor Isaac, quando ele deixou o cargo, passou para mim em 2006, que encaminhei para a mediação. Aliás, o doutor Isaac já tinha feito a mesma coisa. Demorou, desde 2006 na mediação, mas chegamos a um desfeito de um acordo entre as partes. E, portanto, a recomendação final é de perda de objeto. Mas uma mediação é sempre boa, mesmo demorada, é sempre bom chegar no resultado desse do que outro. Não sei se a Procuradoria quer se manifestar. Do contrário, eu passo para o dispositivo de voto. Do exposto, do que conta do processo aí de Estado, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto pela Light, em face da decisão constante do ofício 03 da SRC, e pela extinção e consequente arquivamento do presente processo, nos termos do artigo 52 da Lei 978499, artigo 14 da norma da organização 01, e inciso 1 do artigo 28 da norma da organização 11, em face do objeto da decisão restar prejudicado por fatos provenientes, qual seja a celebração de acordo entre a Light, Serviço da Eletricidade, e a Telemar Norte e Leste, e aí a solicitação de arquivamento do presente processo feito pela própria recorrente. É o voto. Em discussão? Bem, aqui, ainda que talvez não valha a pena dedicar mais nem um minuto, esse processo já resolvido, mas aqui é mais assim, não sei se seria não conhecer do recurso, e conhecer, considerar prejudicado, dado que já foi resolvido no âmbito da administração. Ok, é isso mesmo. A minha dúvida é se precisa realmente vir aqui, tem que se vir para a reunião de diretoria, é um caso desse. Precisa, porque não foi... Não, pode ser monocrático. Pode ser monocrático. Perda de objeto pode ser monocrático. Ah, bom, mas eu não, eu não faço isso. Aquela tabelinha lá do meu nome, ela parece sempre zero. Poder pode, mas não faz aí. Por isso que eu não queria ler aqui as três páginas. De 2002. De 2002, como é de ação? Eu não gosto de fazer a régua, sabe? Ok, então em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por não conhecer a coisa administrativa de depósito... Não, por conhecer a coisa que eu escrevi para a lei, faz a decisão do ofício total. E também decidiu pela extinção, com o centro de equipamento do presente processo, do artigo 52 da lei 978499, com os detalhes colocados no voto do relator. E aí E aí E aí E aí